Idiota! Simão! Simão! Aconteceu! Já aconteceu, Simão! No que está falando? Rio correndo lá de Jerusalém? Estamos salvos. Como assim estamos salvos? Eu o ouvi com meus próprios olhos, Simão. Quem? Foi incrível. André, quem você viu? O Cordeiro de Deus. Aquele que tira o pecado do mundo. Simão, nós estávamos à beira do rio Jordão, e o João Batista apontou um homem andando. Simão! Está me ouvindo? Estou, mas você não está dizendo coisa com coisa. Eu, eu vi o Messias hoje. O homem pelo qual todos nós, inclusive você, oramos durante todas as nossas vidas. Você nem se importa. E ele era um grande homem? Grande? Não. Rico? Não. Então, ele não pode nos livrar dessa dívida com Roma. Será que ele é médico? Não. Então, ele não pode ajudar com a imã da Éden, que está morando conosco, André. Ela está doente? Então, eu vou te pedir perdão, se eu não estou pulando de alegria, porque o esquisito do João apontou alguém. está com medo. Eu perdi tudo. Eu queimei as pontes. Isso não importa. Os romanos não importam, porque o Messias enfim chegou. tudo é possível agora. Você não vê. Isso seria bom. Para onde você vai? Vá ajudar a Éden. Pelo cheiro, os irmãos dela estão tentando cozinhar. na minha opinião não. O que você pode me ajudar? O que? É. Tchau.